Vai se trata, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, que mudou de mola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, que mudou de mola Mais uma do rameiro Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, que mudou de mola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, que mudou de mola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora E eu tava de boa, cheia de história 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 Vai se trape a garota, sai da minha bota As gordinhas ruas, quem mudou de mala Eu tava de boa, eu achei a de história Agora chora, chora, chora Vai se trape a garota, sai da minha bota As gordinhas ruas, quem mudou de mala Eu achei a de história, agora chora, chora, chora Vai se trape a garota, sai da minha bota As gordinhas ruas, quem mudou de mala Eu achei a de história, agora chora, chora Vai se trape a garota, sai da minha bota As gordinhas ruas, quem mudou de mala Eu tava de boa, eu achei a de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Eu achei a de história, agora chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Se inscreva no canal.